Olá, meus amores! Pessoal, o nosso tutorial de hoje será a costura deste tubinho que eu já estou usando aqui. Vou mostrar pra vocês detalhadamente lá no final do vídeo, tá? A questão das costuras, tudo direitinho. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o tutorial onde eu ensino a modelagem em cima do molde de vestido base, tá? Modelagem e recorte, certo? Vou deixar linkado aqui embaixo caso vocês ainda não tenham visto a modelagem. Vão lá, aprendam primeiro como fazer a modelagem, as alterações necessárias em cima do molde base pra hoje, junto comigo, fazer a costura deste vestidinho. Eu espero que vocês gostem, tá, gente? E antes da gente começar, deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho que fica aqui deste lado pra você receber todas as notificações dos novos vídeos que eu irei postar, tá bom? E, bora lá! Nós já vamos começar, pessoal, aqui na galaneia, tá? Porque nós vamos precisar fazer as alças e fazer, colocar o bies na parte de cima das costas. Poderíamos colocar um revel? Sim, mas eu quero o bies, tá? Mas se você quiser colocar revel aqui, fica à vontade. Eu vou colocar aqui a peça, o bies aqui dentro da peça, tá? E caso vocês não tiverem galaneira, você pode estar fazendo na máquina reta, tá? Também da peça. Aproveitei e já fiz a tirinha pras alças, tá? Olha, gente, a linha tá da mesma cor, tá? Só o fio, que eu coloquei um fio mais claro, certo? Mas a linha, que é a parte onde vai mostrar, ela tá da mesma cor, tá? Olha só. Não mostra, tá? Só no lado de dentro, que é a linha mais clara. Agora a gente vai passar pra overlock. Eu já vou emendar aqui o meio das costas. Vamos emendar a frente, olha só. Você vai colocar, emendar as laterais da frente. Se o tecido de vocês tiver estampa, você vai colocar a estampa em cima de a estampa. O outro lado. Pessoal, na hora da modelagem, eu esqueci de mostrar pra vocês o recorte do forro da frente. Olha só. Eu cortei ele inteiro mesmo, tá? Não fiz divisão aqui. Ó, mesma coisa desse aqui. Eu esqueci de gravar essa parte, mas é a mesma coisa. Só vocês colocaram a própria peça pronta, né? Por cima e recorta, tá? Como é forro, eu não queria botar a costura aqui. Nós vamos agora embutir essa frente. Só que antes nós vamos colocar as alças, tá? Vou dividir aqui. Vou colocar bem na linha da costura, tá? Colocar o forro por cima. Olha só. Se depois vocês quiserem passar uma costura aqui pra abater, fica à vontade. Eu vou decidir ainda se eu vou passar ou não. Ok. Agora, como a frente tem esse forro, eu vou colocar, embutir a parte das costas, tá? Então, vamos colocar as costas por cima da frente. A frente é aberta. Vamos colocar aqui, ó. E trazer o forro. Então, vamos lá. Agora, nós vamos fazer a bainha, tá? E pregar aqui a alça. A questão da alça, gente, você pode ou colocar aqui na galoneira ou colocar na máquina reta, tá? É simplesmente passar uma costurinha aqui, tá? Eu acho mais seguro fazer na máquina reta. Porque daí você frisa mais, né? Mais pontinhas pra ele ficar bem firme mesmo, tá? Eu vou fazer mesmo lá na reta. Aqui eu vou passar a costura, porque eu acho que vai ficar mais bonito, porque essa malha aqui, ela é muito grossa. Ó, ela vai terminar ficando assim de fofo. E eu não quero. Eu quero que o fofo fique no lugar dele e que apareça somente à frente. Então, eu vou passar uma ordem de costura aqui. Só uma ordem, tá? Eu não vou colocar as duas agulhas. Eu vou tirar a linha de uma. E vou manter somente uma linha de uma agulha, tá? Porque eu quero somente uma ordem. Prontinho. Olha, eu acho bonitinho assim uma ordem. Maravilhoso, né? Ficou bem melhor. Ótimo. Agora eu vou fazer a alcinha lá na reta. Nem vou gravar, gente. É uma coisa tão simples. É só colocar aqui e passar a costura. Olha, a alça já está no tamanho certinho. E eu vou vestir pra mostrar pra vocês como ficou no corpo. Olha, pessoal, o resultado do tubinho. Ele não tá justo, tá? Ele tá folgadinho, confortável. A questão da costura que eu falei pra vocês, nesse sentido aqui, olha só. Ele deixa mais modelado, né? Porque afina mais e enlarguece mais a questão do quadril. As costas. As costas. Olha só, a questão da costura que eu falei pra vocês no meio das costas. É justamente pra encaixar a região aqui da lombar. Fica mais confortável. Olha aqui. Ficou mais bonitinho essa costurinha aqui porque abateu o forro. E é esse o resultado. Eu espero que vocês gostem. Se tiverem dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu irei responder a todos. Beijo, fique com Deus. Tchau.